E para prevenir de qualquer ataque terrorista, as restrições ao espaço aéreo do Rio de Janeiro começam no dia 24 deste mês. E as aeronaves da Força Aérea Brasileira estão prontas para interceptar qualquer veículo aéreo que desobedeça as regras estipuladas. Os detalhes do esquema de controle e defesa do espaço aéreo foram apresentados nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Mais de 15 mil militares e 80 aeronaves devem garantir a segurança do espaço aéreo brasileiro durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A Força Aérea Brasileira apresentou o esquema de defesa e controle nesta quinta-feira com uma simulação de interceptação durante voos sobre o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Uma aeronave desconhecida é abordada pelo piloto da Força Aérea Brasileira e recebe instruções. Em uma situação real, se a aeronave não seguir as instruções e se demonstrar hostil, a Força Aérea pode inclusive destruir o veículo. O tiro só é realizado numa aeronave classificada como hostil, porque ela já deu provas suficientes que ela tem a intenção de cometer um ilícito. 99% das situações são resolvidas antes de chegar à necessidade de se fazer um tiro de aviso ou então um tiro de detenção. A partir do dia 24, começam as restrições ao espaço aéreo da cidade. As aeronaves que não cumprirem as regras serão interceptadas durante o voo. As ações da Força Aérea Brasileira vão desde a verificação, interrogação, pouso forçado e modificação da rota, até os tiros de aviso e de detenção da aeronave hostil. As restrições são para todo o tráfego aéreo, de voos turísticos, de lazer, comerciais, até atividades de drones, por exemplo. É o que explica o Major Brigadeiro Jordão. Só está autorizado o voo na área vermelha para aeronaves que estejam diretamente envolvidas com a segurança do evento, altas autoridades do governo brasileiro classificadas pela Casa Civil e pela empresa que foi contratada pelo Comitê Olímpico, que é a OBS, para fazer as imagens. Durante os jogos, o sobrevoo no Rio de Janeiro seguirá regras específicas. Serão três áreas de diferentes restrições. Branca, de tráfego reservado. Essa área vai de Angra dos Reis até Cabo Frio e do Oceano até quase a divisa com Minas Gerais. Nesses locais estão proibidos voos de treinamento, turísticos, de instrução e operações de paraquedas, balões, asa-deltas, ultraleves, aeromodelos, entre outros. Área amarela, de tráfego restrito. Esta será ativada nos dias de competição. Inclui os aeroportos do Galeão, Santos Dumont, de Niterói até a Praia de Grumari e do Oceano Atlântico até Nova Iguaçu. Nesses locais será permitida a circulação apenas de aeronaves autorizadas. E a área vermelha, de tráfego proibido. Essa abrange os complexos esportivos da Barra, Deodoro, Maracanã, Engenhão e Copacabana. Nesses locais, somente poderão voar aeronaves expressamente autorizadas pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, como forças armadas, órgãos de segurança pública, chefes de Estado e autoridades, por exemplo. As restrições vão até o fim dos Jogos Paralímpicos, no dia 19 de setembro. Segundo o Tenente Brigadeiro Aquino, as Forças Armadas também estão preparadas para evitar e combater ataques terroristas. As ações de inteligência, que não são únicas exclusivamente das Forças Armadas do Brasil, mas das agências de inteligência do governo e em coordenação também com as demais agências de inteligência no mundo, principalmente as mais avançadas, as americanas e as europeias, estão trabalhando de forma conjunta no sentido de que todo e qualquer informe existente, dentro desse tipo de atividade, ele seja passado, que ele seja montado um mosaico, processado esse mosaico e que a partir daí a gente tem uma capacidade de análise de risco de acontecer ou não um evento dessa natureza.